Meu nome é Alfredo Vatke e sou membro ativo do GAIDU, em torno de 9 anos, e pesquiso ufologia há mais de 30. Vou falar sobre algumas das principais casuísticas ufológicas do Rio de Janeiro do Sul, porém, no nosso estado existem mais de centenas de casos. Antes de iniciar a apresentação, vou fazer uma homenagem aos dois principais ufólogos que auxiliaram muito na formação da ufologia do Rio de Janeiro do Sul. São eles, José Vitor Soares e Ernesto Bonon. Se não ouviram falar, é interessante pesquisar, porque é muito rica a história desses dois ufólogos. Também gostaria de registrar e agradecer aos colegas do GAIDU em me oportunizarem a apresentar essas casuísticas para a 9ª Semana Ufológica. Bem, dois meses depois do suicídio, o presidente Atulio Vargas, em 24 de agosto de 1954, o Brasil era novamente abalado por humorosas notícias, desta vez com o primeiro pronunciamento público da história em que um corveiro reconhecia oficialmente a existência dos ufos. Então, foi um marco, uma data muito importante. O acontecimento foi divulgado em primeira mão pelo repórter João Martins na edição de 27 de novembro daquele ano da extinta revista O Cruzeiro. Os mais antigos se recordam nesta revista. Eventualmente, eles abordavam alguns assuntos sobre ufologia. Logo depois, em outubro, oficiais aviadores, sargentos e soldados, eles haviam reconhecido que a observação de estranhos corpos circulares, tanto por todos esses militares, aviadores militares e civis, tinham visto esses corpos estranhos de cor prateada sobre a base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, no dia 26. Bom, o comando da base, a 5ª Zona Aérea, hoje 5º Comando Aérea Regional, liberou à imprensa um relatório detalhado a respeito, incluindo avistamentos em vários outros pontos do Estado. A base solicitava que os cidadãos, em geral, observassem algo similar. Quando observassem algo similar, comunicassem ao comando, por escrito, detalhando as características do objeto, local, hora, tipo de observação, se é olho nu, se é de binóculo, telescópio, ou por meio de outros instrumentos. O coronel Júlio Hartmann, então comandante da Estação Militar, proibiu que seus subordinados prestassem declarações diretas. Somente ele poderia fazer as declarações. Pouco antes disso, em 16 de outubro, o Brigadeiro Gervásio Ducan, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, em Maia, concedeu uma entrevista. Coletivo à imprensa, limitando-se a ler os 5 dos 16 relatórios enviados pela 5ª Zona. Bom, já é um bom início. Turcão reconheceu que os testemunhos eram irrefutáveis e o repórter João Martins acusou a Força Aérea de esconder 11 outros relatórios similares. Bom, o Brigadeiro alegou simplesmente que deixara de ler aqueles casos porque repetiam, eram repetitivos, iguais aos 5 primeiros. que os testemunhos eram repetitivos. Havia ainda rumores que a Fábio tivera pelo menos duas fotografias dos objetos. Bom, o que ocorria? Ele falava na época que cautela, e até hoje se fala, que cautela quanto à segurança do país é importante. De qualquer modo, mesmo sem tal confirmação, Martins disse que as autoridades militares têm o direito e o dever de serem cautelosos acerca do que consideram importante ou vital para a defesa ou segurança do país. Os chamados discos voadores, até agora, não mostraram apresentar uma ameaça, mas ninguém pode dizer que já desendou completamente o mistério que os cerca. nem que sob controle é, portanto, compreensível que as altas patentes julguem melhor e mais prudente conservar um segredo os detalhes que acharem conveniente. Isso foi o relato daquela época, hoje já bem mais liberado. Por exteriormente, Martins visitou a base e foi recebido por Hartmann e atestou que ele e seus subalternos encaravam seriamente o problema. Na mesma noite, o tenente aviador José Alexandre Moreira Pena e os tenentes Saliba e Dipe, que realizavam voos de treinamento, viram um objeto luminoso avermelhado. Um instante depois, sobre a base aérea de Porto Alegre, hoje de Canoas, surgiram mais dois objetos. Através de binóculos, os militares discerniram seu formato, semelhante a um prato. Na parte superior, havia uma cúpula arredondada, em cima por uma esfera, e na inferior, uma saliência curva, com três esferas giratórias. Na noite do dia 24, no litoral aqui do Rio de Janeiro do Sul, no litoral norte, na Praia de Torres, observadores reportaram o aparecimento de artefatos luminosos novamente em forma de prato. Bem, no dia 25, um disco foi avistado sobre Osório, e no dia seguinte, objetos circulares de cores acinzentadas surgiram durante a noite em várias outras localidades do Rio de Janeiro do Sul, até a fronteira com Uruguai e Argentina. Gostaria de agradecer a todos que estão participando e também convidá-los a assistir o próximo apresentação, que é o caso muito interessante, que foi do Arthur Berlê. Ele entrou numa nave e foi para um outro planeta bastante desenvolvido. E vou descrever o que o livro que ele escreveu posteriormente sobre o que ele encontrou, com quem ele falou e o que ele observou. Agradeço a todos.